Os Açores, connosco! Os Açores, connosco! Estamos na Ilha Terceira, no Arquipela dos Açores, isto é o Grupo Central, esta chama-se Terceira porque foi a terceira ilha a ser descoberta e curiosamente é também a terceira maior do Arquipela, foi descoberta exatamente no século XV, aqui normalmente na primavera, portanto entre a primavera e o outono fazem-se as touradas à corda, vamos ver se temos a sorte de encontrar uma e é isto que vos vamos tentar mostrar agora durante 4 dias, antes de saltarmos para outra ilha. Estamos em São Mateus de Calheta, ali atrás aquela igreja colorida é um império. desde os primórdios da população das ilhas, uma vez que as ilhas são de origem vulcânica, as pessoas quando tinham as suas catástrofes, desde os furcões que alimentavam e depois se me geram, apegavam-se à religião e então o Divino Espírito Santo era o ponto maior onde o povo se apagava e a louvor do mesmo divino dava-se na altura, dava-se pão e carne, onde ainda hoje se mantém a tradição. Com o avançarmos temos claro que estas festas já têm mais de profano do que propriamente religioso, a parte profana já se sobrepõe em tempo, em dias, à parte religiosa porque a parte profana é parte da festa em si, das douradas, do convívio, dos conjuntos, dos artistas que vêm do continente. Obrigado. 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 Obrigado.